Ó, a polícia prendeu três homens suspeitos de aplicarem golpes em lojas. A prisão ocorreu, sabe aonde? Na região do Grande Disseu. Meu Deus, tudo acontece no Disseu, Frank Naldo. VT na tela! Pois é, o Reposentor 2 agora se encontra aqui com a viatura do 8º Batalhão de Polícia. Acaba de fazer a prisão de três indivíduos que estavam lá na região do Grande Disseu, já numa loja, pra dar um golpe no valor de 15 mil reais. Já tava com os cartões falsos, só que os policiais foram avisados e lá fizeram a prisão dos três. Só que um dos três, um deles, já tinha mandado de prisão no tentativo de estupro. E agora ele se encontra aqui na Central do Flagrante, e a gente vai falar aqui com o policial a respeito da prisão desses três indivíduos hoje na região do Grande Disseu. Pois é, Comandante, vocês chegaram ali na região do Grande Disseu. Como foi, vocês chegaram à informação lá? Através de denúncias, a gente chegou até os elementos, em determinado local, em uma loja. E aí a gente constatou que eles estariam dando golpes na praça, explicando golpes com documentos falsos pra conseguir aprovar cartões pra fazer a compra. E qual os valores que eles davam os golpes? O valor de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais. E 15 mil eles davam golpes na loja? Eles são de Teresina? Isso. E aí eles estavam em alguma loja ou eles estavam em algum estabelecimento? Já estavam em uma loja. Uma loja, né? Sim, a gente já tinha demonstrado de outros locais. Agora, um dos três que foram presos aí, tinha um comandado de prisão? Isso, tinha um comandado de prisão aberto. Qual era a bronca dele? Estupro. Então ele era acusado, ele estava respondendo... Ele estava juntando a penite de ser convidado nesse comandado de HRT. Aí a força tática do 8º Batalhão se deslocou até esse local e fez a prisão dos três. Exatamente. Ele estava do lado de prisão e a gente trouxe aqui até a central de flagrantes pra cumprimento aí do correto, né? Eles estão presos? Estão presos, né? Tem algum nome de algum deles, comandante, pra gente... Algum dos nomes deles? E agora, de momento, eu não estou lembrado. Não, não, não. Mas agora vocês já entregaram aí, agora ele está à disposição da justiça. Sim, agora a justiça tem que ser. Aí é o cabo? Soldado J. Ribeiro. Soldado J. Ribeiro aqui da força tática do 8º Batalhão aí, tira de circulação, três indivíduos. Estava querendo dar o golpe, ele é acostumado a dar o golpe, né, comandante? Exatamente, né, há muito tempo já aplicando aí no mercado. Aí, há muito tempo já tem o mandato de prisão por estupro, só que dessa vez agora se deu mal e a gente já está no mais essa do repórter do... Vou falar baixinho aqui, rapaz, para o Starks não ficar nervoso. Mas lá nos Estados Unidos, Starks, o estelionatário, ele quando comete um crime, ele pega 10 anos de cadeia. No Brasil, a pena para estelionato é de 1 a 5 anos. Mas quando o magistrado vai lá dar a sentença, e isso demora muito, ele manda a pessoa pagar umas cestas básicas. Você viu, Frank Naldo, lá em São Paulo, a musa do golpe, rapaz, mulher bonita, rapaz, mais de 50, mais de 50 entradas em delegacia por estelionato. E em liberdade, pagando de rica. Aí eu pergunto para você, Javes, por que isso aí acontece? Um lavado de roupa não quer. Não quer, Frank Naldo. O povo não quer trabalhar. O Javes é americano, mas ele sabe disso, rapaz. Aí foram lá dar o golpe, lá nas lojas do Disseu. Aí o que é que faz com um pessoal desse? O que é que faz, Javes? Posso jogá-lo em automar? Só vai assim, meu camarada, que eles não vão ficar enganando o povo, rapaz. Ah, Frank Naldo, você que é dono de restaurante, Frank Naldo, rico, milionário, você tenha cuidado. Porque agora a turma está mandando o Pix falso para os restaurantes, rapaz, para comer comida cara em casa. Aí manda o Pix. Aí o cara não confere o Pix lá, meu amigo, acredita que não. O cara está comprando aqui um prato de 500 reais, 600 reais. Tudo fake news, Frank Naldo Candeira. Dá para acreditar no negócio desse, rapaz? Meio camarada, não é brincadeira não, viu?